Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá, meu nome é Lucas Figueiredo e eu sou o Video Maker. Você quer aprender a fazer esse efeito do Thor? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e de nos seguir também no Instagram. Então vamos para o tutorial? O primeiro passo é que você fazer a sua gravação. Coloque a sua câmera ou celular em um tripé para que ele fique bem estável. E você pega uma marreta ou alguma coisa que represente o martelo do Thor. E o que que você vai fazer? Você vai pegar esse martelo como se você estivesse recebendo ele e vai jogar ele para longe. Pronto. Joga e espera um tempo. Então a primeira parte da filmagem é essa. Agora a segunda parte você vai pegar o martelo vai falar Avengers depois você vai dar o grito caso você queira usar esse áudio específico. Caso você não queira aí você pode fazer da forma que achar melhor. melhor. É importante que nessa segunda parte você fique mais ou menos no mesmo lugar em que você gravou a primeira parte. você pode usar e abusar da sua criatividade e fazer da forma que achar mais interessante. Aqui dentro do Filmora eu já coloquei aqui na minha linha do tempo e aqui tem um áudio. O áudio do Avengers. Você consegue achar na internet e em outras plataformas de redes sociais. Você pode baixar e usar esse áudio ou você pode procurar também dentro do próprio YouTube ou outros tipos de áudio para poder usar nesse efeito. Então aqui como pode ver eu já fiz um corte que é a primeira parte como eu falei com vocês você pega e joga o martelo. Isso. Aí aqui tem um corte e a segunda parte. Você faz a frase de efeito e depois dá o grito. Aí aqui a gente vai colocar os nossos efeitos. Então a primeira parte que a gente tem que fazer é essa aqui. A gente vai clicar com o botão direito. Velocidade. Velocidade uniforme. Aqui você vai inverter para parecer que você está pegando o martelo. E é muito legal. Caso você queira acelerar essa parte para ficar ainda mais rápido. Pode. Aí fica à vontade. Então vou clicar aqui. Velocidade revertida. E OK. Pronto. Olha que legal. Parece que eu estou pegando o martelo. Agora nós vamos fazer a segunda parte. Que é essa. Então vou ver a parte que eu falo. Avengers. vou fazer um corte. Posso já pegar o meu áudio. Vou colocar aqui. Aí dependendo do seu áudio. Às vezes você vai ter que fazer um ajuste fino. E fazer um corte ou outro. Para que ele fique sincronizado. Aí vai da sua criatividade. E vai depender do áudio que você vai usar. Aí no caso aqui. Eu vou colocar o áudio mudo. Para não nos atrapalhar aqui na edição. Vou pegar essas cenas. E vou colocar aqui na primeira camada. Para que fique mais organizado. Ótimo. Agora nessa primeira parte aqui ó. No momento que eu falo ó. Avengers. Ótimo. Eu paro. Eu vou dividir em duas cenas. Olha. Eu fiz um corte aqui. Agora eu vou clicar. Duas vezes nessa cena. Vou vir aqui em vídeo. Transformar. E vou dar um zoom ó. Escala. E vou subir. Aqui para mim eu acho que está interessante. Agora eu recomendo que você entre aqui na Filmstop. E você assine algum pacote aqui dentro. Pois você consegue baixar coisas muito interessantes. E no caso aqui. Eu recomendo você baixar esse aqui ó. Pacote cinemático de super heróis. Então tem vários efeitos super heróis aqui ó. Muito interessantes. E que vai ajudar muito a gente a fazer esses vídeos. Então o que que você vai fazer. Você vai. Logar aqui. E depois você vai baixar. Esse pacote de super heróis. Caso você tenha uma assinatura aqui dentro da Filmstop. Caso você não tenha. Você vai entrar no YouTube. E vai procurar. Efeitos. Você pode procurar. Efeitos de raios chroma key. Bola de energia chroma key. Em que você vai encontrar efeitos parecidos. Em que você pode usar no vídeo. Com as mesmas técnicas que eu vou te ensinar. Mas. Eu recomendo que você tenha. Esse pacote aqui. Pois ele é muito profissional. Primeira parte. Eu vou dar dois cliques. Vou vir aqui ó. Em motion track. Vou marcar. E criar um quadrado para mim. Eu vou abaixar ele. Ó. E vou colocar aqui. Em cima. Do meu olho. E vou clicar em. Iniciar rastreamento. Agora eu vou vir aqui. Em. Elementos. Filmstop. Super heróis. Que foi. O que a gente baixou. Olha. Tem muitos efeitos legais. O primeiro que eu vou pegar. É essa bola de energia aqui. Então eu vou pegar ele. E vou baixar. Ótimo. Aqui. Aí você vai. Dar dois cliques. Vim. Em. Transformar. E você pode aumentar o tamanho dele. Do tamanho que desejar. Aqui eu vou colocar mais ou menos o tamanho do meu olho. Um pouco maior. Para poder dar um efeito interessante. Aqui ó. Assim. Agora eu vou apertar. Ok. Vou. Clicar aqui. Na camada de baixo. Motion Track. Motion Track. E aqui eu vou marcar. O nosso efeito. Cliquei. Ok. Clico de novo nele. E reposiciono aqui. Em cima do meu olho. E posso estar aumentando. Aqui para mim está interessante. Assim. Que já vai estar seguindo. O nosso olho. O efeito. Muito legal. Agora. Eu corto esse final. Cortei. Delete. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Para o outro olho. Vamos subir aqui. Esse efeito. Vou clicar nessa camada. Control C. Tranco. Control V. Eu. Alinho aqui. Venho aqui. Dou dois cliques. Desmarco. Motion Track. Marco de novo. Dimensionar. Igual a gente fez. No primeiro. Vou trancar esse efeito aqui. Para não me atrapalhar. Clico. E trago aqui. Coloco em cima do meu outro olho. Mais ou menos aqui. Dou dois cliques. Iniciar rastreamento da mesma forma. Ótimo. Aperto. Ok. Venho aqui. Tranco. Control C. Nessa camada aqui. Para copiar. Tranco. Control V. Trago ela aqui para cima. Ótimo. Clico aqui. E trago o segundo. Para o meu outro olho. Posso aumentar. Para ficar mais ou menos. O tamanho. Do primeiro. Venho aqui. Destrago. Dou dois cliques. Venho aqui. Escolho. O meu. Efeito. Às vezes. Posso sair um pouco. Do caminho. Eu clico. E posiciono de novo. Em cima do meu olho. E aperto. Ok. Pronto. E essa primeira parte. Está finalizada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir transições. E vou procurar aqui dissolver. Pego dissolver. E coloco aqui no início dos dois efeitos. Um. Dois. Puxo. Para ficar só no início. Puxo. Para ficar só no início. Para que o efeito apareça aos poucos. Pronto. Essa primeira parte está finalizada. E agora. Essa segunda parte. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar. Dois cliques. Vem. Marco. Motion Track. Aqui. E coloco. No meu olho. Ó. Bem aqui no centro do meu olho. Ótimo. Iniciar rastreamento. E olha. Mesmo eu andando para frente. Ele rastreou. Eu acho. Essa é uma das melhores ferramentas do Filmora 11. O Motion Track. Ele é muito eficaz. Se você fosse fazer isso na mão. Demoraria horas. Você teria que fazer frame a frame. Ótimo. Agora. A gente faz a mesma coisa. A gente vai. Em. Efeitos. A gente vai vir. Em. Elementos. Pegar. De novo. O nosso efeito. Aqui. De bola de energia. Ó. Só que. Aqui. Eu vou clicar. No botão direito. Vou vir. Velocidade. Velocidade uniforme. E vou diminuir um pouco ela aqui. Para que. Ela fique mais ou menos. Do tamanho da minha composição. Ó. Está vendo. Agora. Ela ficou aqui. Do tamanho da minha composição. Aperto. Ok. Agora. Eu vou. Clicar aqui. E marcar. O nosso efeito. Ótimo. E já vai aqui. Para o centro do meu olho. Clicar. Agora. A gente vai fazer. A mesma coisa. Na primeira parte. Vou subir. Esse efeito. Aqui. Para cima. Control. C. Nessa primeira camada. Travo. Control. V. Ótimo. Do. Dois cliques. Desmarco. Motion tracking. Marco de novo. Clicar. Refaz. O tamanho dele. E vou colocar. No meu outro olho. Para facilitar. Tranco. O efeito de cima. Clico. Puxo. E coloco. O meu outro olho. Dois cliques. Iniciar rastreamento. Perfeito. Agora. A gente tranca. Destranca. A camada do efeito. Control. C. Travo. Control. V. E coloca aqui. Destravo. A segunda camada aqui. Dois cliques. E marco. O efeito. Ótimo. Agora o efeito. Já está acontecendo. E agora. Para finalizar. Nós vamos colocar. Alguns raios. Dentro desse pacote. Você já encontra alguns. Olha. Tem vários tipos de raios aqui. Que eu posso estar utilizando. Então. Eu vou escolher. Esse daqui. Aqui. Eu vou puxar. E trazer para cá. Ó. E aqui ó. Os raios. Já estão acontecendo. Caso você queira colocar. Mais alguns. Eu puxo. E coloco. Mais alguns. Aqui no final. canal. Então. Vamos juntar. Vários tipos de raios. A gente vai vir aqui. Em efeitos. Filtros. E vamos procurar. Esse aqui ó. Extremo. Puxo. E trago para cá. No início. Então aqui ó. No momento em que eu pegar. O martelo. O martelo. Aqui. Eu vou colocar esse efeito de extremo. Que é como se fosse uma tremida. Puxo aqui. Puxo aqui. Para ele ficar menor. E deixo até um pouquinho depois. De eu pegar o martelo. Ó. Ótimo. Dá um efeito muito legal. E agora. Eu quero colocar. Esse efeito de tremida. Aqui no final. Do efeito. Também. Pois dá uma sensação. De que o efeito. É muito forte. Então a gente vem aqui. Até no momento. Em que eu falo. Avengers. Puxo o extremo. E coloco aqui em cima. De tudo ó. E vou colocar ele. Até o final. Do meu vídeo. E pronto. Nosso efeito. Está finalizado. Agora. Vai do seu gosto. Caso você queira. Aplicar. Um zoom. Aqui. Nessa última parte. Também. Interessante. E o que você pode. Fazer. Para aplicar. Esse zoom. Você pode. Renderizar. Esse vídeo. Depois que você. Renderizar. Ele. Ele. Você traz. Ele de novo. Aqui. Para o programa. E vem. Na parte. De transformar. E. Você pode. Dar um zoom. Para criar. Ainda mais dinamismo. Mas isso. É opcional. Você pode fazer. Como não pode fazer. Então. Você pode usar. A sua criatividade. Você pode colocar. Mais raios. Por zoom. Ou tirar zoom. Ou colocar. Outros efeitos sonoros. Que fica. Muito interessante. Então. Vamos ver. E aí. Gostou? Qual outro tipo de efeito. Você quer aprender? Comenta aqui. E lembre-se de inscrever no canal. E ativar o sino de notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau.